Bem vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje vai ser um dia polêmico, a gente vai plantar a sementinha da tretanomyces, hoje a gente vai tentar fazer cerveja com grãos no mínimo de tempo possível, a gente vai cortar todas as beiradas para chegar ao core básico e tentar bater um recorde, não sei se vai ser o recorde mundial, provavelmente vai ser o nosso recorde aqui enfim, a gente sabe que o Biab já é bem rápido, aqui na média, quanto tempo Edu? 4 horas? 3 e meia, mais ou menos porque a gente está fazendo um volume de 10 litros, apesar do nosso fogão não ser industrial já é um tempo muito bom, cara, mas assim, por diversão a gente vai testar um método bem legal que o pessoal de um blog que eu adoro, eu acompanho bastante os caras, eles começaram um podcast agora também chama Brulosophy, vou deixar na descrição porque esse nome é meio estranho mesmo são um grupo de cervejeiros que eles, digamos assim, são meatbusters eles colocam em testes vários mitos e várias técnicas e fazem depois degustações para provar, provar não, vamos ser sinceros para testar, porque ali não tem uma relevância estatística muito grande enfim, é só para testar se algum método funciona, se alguma coisa é verdade ou não enfim, você consegue pegar um pouco dessas fagulhas de informação aí quem sabe mudar o seu jeito que você faz cerveja ou não, tá? então, e daí no caso desse método que chama Short and Shorty que é o seguinte, é basicamente uma abraçagem reduzida o cara conseguiu fazer ali seus 10, 12 litros de cerveja em uma hora pô, qual que é a mágica, né? é claro que o cara teve que, meu, fazer uma mostura em 15 minutos fazer uma fervura em 15 minutos, tal, usou um fogãozão potente, tal e fez um lote pequeno e depois ele mostrou que a cerveja não tinha nenhum defeito associado que você poderia achar que teria com uma fervura tão reduzida e usando grãos, tá? não estou falando de extrato o extrato já foi pré-cozido, vai então você não tem tanto problema agora, falar de grãos, você precisa ferver bastante, tal esse é um dos motivos para ir embora um monte de substâncias que podem gerar defeitos na sua cerveja mas, magicamente, deu certo, né? e não é uma vez que ele fez ele fez várias vezes, são um grupo outros caras fizeram também ficou bem interessante daí, puta, eu vi muita gente falando nos grupos aí, tal e falei, meu, cara, estou para fazer isso faz bastante tempo e eu falei, mano, vamos colocar a prova vamos ver o que acontece com a gente e ver se dá certo ou não, tá? então, assim, a gente literalmente vai ligar a câmera claro que não é um time lapse, tá? eu vou ir falando o tempo que está eu mostro, tal mas, enfim, não vou conseguir em uma hora porque o nosso fogãozinho não é tão bom mas a gente vai contar com um acessório para ajudar um pouco, tá? então, a gente vai esquentar a água o mesmo esquema que eu faço sempre, tá? aqueles 10 litrinhos para a mostura jogar os grãos e depois fazer só 15 minutos de mostura mexendo bem, tal e passar para a fervura rapidamente e jogar lúpulo uma quantidade maior porque é uma fervura curta e, beleza, a receita que a gente vai fazer hoje é uma American Blonde Ale ou seja, uma cerveja bem tranquila bem, nada complexa, tal mais para drinkability mesmo a gente vai usar boa parte de malt Pale Ale e um pouco de malt Munique, tá? eu vou meio que apelar, tá? eu não vou usar malt Pilsen como o cara usou na receita lá enfim ele falou que não teve problema de algum defeito que esse malt normalmente traz, tá? que é o famoso DMS se você não sabe dá uma gulgada rapidinho, tá? então, eu vou apelar um pouco usar um malt que não apresenta tantos problemas para esse lado, tá? então, esse malt Pale, malt Munique e um pouquinho de cara Gold só para dar um ajuste na cor deixar um blonde mesmo, tá? de lúpulo, a gente vai com o Cascade para dar um cítrico, um floral bem legal uma adição ali no começo e depois ali no final, tá? de levedura a gente vai usar a English Ale do pessoal da Levitec tá? ela apesar de English e tal nesse caso essa aqui é uma uma cepa bem limpa inglesa ou seja ela seca bastante a sua cerveja não dá tantos aromas assim então é pau para toda a obra tá? então vai funcionar numa American Blonde Ale tranquilamente vai deixar ela sequinha bem legal, tá? então vamos lá e comecem os cronômetros beleza estamos aqui já a água está em temperatura ambiente aqui está até desligado a gente já vai ligar o nosso fogãozinho ele demora um pouco mas ele pega ele vai ele funciona mas hoje eu vou apelar um pouquinho isso aqui é um mergulhão o pessoal chama de ebulidor tá? que é uma resistência basicamente tá? plugou na tomada tal ele vai ajudar a dar uma acelerada não que isso aqui vai ser suficiente pra você não usar o fogão o objetivo disso é só ajudar um pouquinho ou fazer uma xícara de café tá? então eu vou colocar na tomada e a gente vai tentar tapar aqui e tocar o pau beleza? ó a tomadinha tem que deixar ele mergulhadinho e eu vou dar uma cobridinha aqui e começar o nosso cronômetro vamos ver isso aqui só vai parar lá no final daí eu mostro o quanto que já deu beleza? vamos lá opa ó já estamos aqui em quase 70 eu vou tirar o mergulhão isso aqui realmente ajudou viu? o começo tava meio devagar e tal e a gente viu que não tava encaixado direito na tomada mas depois encaixou o negócio foi bem rápido aqui o fogo eu vou desligar também aqui tá por volta de 70 eu vou colocar os grãos fazer a mostura em 66 65 por aí tá? já tá ótimo vamos lá colocar aqui o nosso grain bag vamos lá ele bonitinho e pegar nossos grãos beleza vamos lá coloquei vamos colocar nossos maltes da receita e começar essa mostura expressa que vai ser em rápido normalmente eu jogo tudo depois eu vou mexendo porque daí já ganha tempo né? beleza vamos lá e o cronômetro está aqui falando que a gente tá no momento 21 minutos e meio então vamos lá então a gente vai parar a mostura daqui a 15 minutos beleza? então nessa hora pra tentar ajudar a conversão eu vou dar umas mexidas boas aqui tá? vou ficar mexendo bastante aliás normalmente na na mostura normal que a gente faz eu deixo o tempo ganhar a conversão tá? mas aqui como o tempo é muito curto eu vou ficar meio que mexendo e tal não vou precisar ficar ligando o fogo nem o mergulhão tá? não recomendo usar o mergulhão na mostura pra subir em temperatura porque o grão pode queimar tá? na fervura pode usar então vou continuar aqui tá na nossa temperatura já já voltamos beleza 15 minutos 16 agora vai terminou a mostura dá pra ver que a cor pegou bem já já tá a cor praticamente final que vai ficar da mostura eu vou tirar uma amostra aqui curiosidade né e medir a densidade dessa breja né da mostura tá? não é a densidade final é e agora vou fazer uma lavagenzinha rapidinha e e já tocar pra fervura tá? porque o tempo urge beleza? vamos lá e já também tacar fogo aqui pra ganhar mais tempo ainda tá? aqui eu vou tentar começar a fervura não com um volume normal que eu já começo sempre nos vídeos aqui é 14 litros 14 litros e meio quase 15 aqui eu vou precisar começar com 12 13 no máximo porque eu vou ferver muito pouco cara não vou perder na fervura muita água então tem que ser bem rápido beleza vamos tacar fogo aqui já e ligar o mergulhão também pra acelerar o processo tá? fazer uma lavagenzinha rapidinha e já é nossa já chegou aqui até transbordou chegou na fervura então vamos lá eu vou colocar a 15 minutos isso aqui ou seja a 15 minutos é no começo de uma fervura de 15 minutos tá? 20 gramas de cascade e a 0 minutos a 0 minutos de 15 minutos de fervura eu vou colocar o resto de cascade tá? então vamos lá já começou aqui eu vou tentar deixar bem intensa pra evaporar bastante pra sumir qualquer precursor de DMS tá? vamos lá passa rápido o tempo né? terminou aqui eu vou desligar evaporou até aqui um pouquinho então eu vou colocar a nossa última edição e o chiller pra resfriar rapidinho beleza? vamos lá vou ligar a água já a água Ó, tudo limpo. Cerveja lá, já com a levedura. Tudo pronto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Quase uma hora e meia, certinho. Passei um pouquinho, vai. Me deu luxo. Tá? Uma das coisas que ajudou bastante, o mergulhão, tá? O ebulidor. No começo a gente penou um pouquinho pra fazer ele funcionar, mas assim, ele funciona demais, cara. Eu achava que ele não aguentava a fervura. Ele sozinho já fervia mais, começava a transbordar. Sozinho, pra uma panela de 10 litros e tal. Acho que 20 litros, ele até consegue dar uma segurada boa na fervura. Então, de repente, ideias, né? Então, eu acho que eu vou começar a usar mais o mergulhão pra subir rápido as temperaturas e tal. Principalmente pra chegar na fervura. Bem legal, gostei pra caralho. Então, agora, vai fermentar 7 dias, 10 dias. A densidade original, tá aqui, ó. Ela já tá até tanto clarinha. Apesar de pouco tempo de fervura, eu coloquei o Urflock também, tá? Ele já deu uma decantada legal nas proteínas, tá? Tá em 1040. Era mais ou menos isso que eu previa. Eu tava chutando ali um pouco mais de 1045 e tal. Deu 1040, tá ótimo. Vai secar bastante essa cerveja. Então, vai ter ali seus 4,5 de álcool, tá? Então, agora, esperar a fermentação ali a 20 graus. E depois a gente já envasa e tal. E degusta. Vamos lá. Beleza! Ó, voltamos já. A cerveja já tá pronta. Ela não está aqui. Mas daqui a pouco ela já aparece, tá? Eu só precisava dar um recado bem rápido e um recado muito bom, tá? Eu queria anunciar agora, oficialmente. Vocês viram no começo do vídeo e tal, a levedura que eu usei, tá? A gente tá com uma nova parceria bem legal com o pessoal da Levtech, lá de Florianópolis. Eles estão com... É uma empresa nova de leveduras líquidas e tal. Eles têm uma pegada bem legal, bem interessante. E tem algumas vantagens das leveduras deles, né? Eles já vêm naquele sachê que mostrei no vídeo, que vem 200 bilhões de células de levedura, tá? Então, é mais do que o suficiente pra você fermentar de boa 20... Aqui a gente fez 10, mas 20 litros vai tranquilo, tá? E você não tem trabalho nenhum, cara. É só conservar na geladeira, abrir o sachê e jogar direto na cerveja, cara. Você não precisa fazer starter, você não precisa fazer nada, tá? Normalmente, as leveduras líquidas que o pessoal vende, vem em 50 ml. Você ou precisa comprar mais de uma, ou tem que fazer um starter, dar um trabalhinho. Apesar que no vídeo eu mostrei que é fácil. Só que esse daí é mais prático. É mais prático do que até hidratar uma levedura seca, tá? Então, é um negócio bem legal. Eles estão com um trabalho muito forte. Eles têm várias cepas de leveduras. Então, eu tô testando e vocês vão poder ver aí as próximas, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra comprar essa levedura. E eles têm... Putz, você entra no site lá, tem coisa muito legal. Tem uma novidade que saiu aí. Que, cara, vai ser matadora pra você que quer fazer uma New England IPA. Vocês vão poder conferir, tá? Então, é aquela coisa. Apoie as empresas e apoie quem apoia o Cerveja Fácil, tá? É a única maneira que a gente consegue manter esse canal ativo e crescendo, tá? Eu peço isso encarecidamente pra vocês, tá? Nunca peço nada pra vocês. Vou pedir isso. Apoie quem apoia o canal, tá? Beleza? Então, vamos pro que interessa. Aqui, nosso growler de pobre. Carbonator. Cara, tá muito bonita essa cerveja, cara. Eu sei que não tem muito glamour em servir na mamadeira de adulto. Mas, cara, isso aqui foi muito rápido. Vocês não têm noção, tá? Ela passou, literalmente... Essa levedura é tão boa, velho, que ela fermentou em quatro dias. E fermentou tudo. Já decantou sólido. Daí a gente colocou na geladeira pra clarificar, com gelatina e tal. Ou seja, aqui tem sete dias. Sem querer, o objetivo não era fazer uma cerveja em sete dias. Era fazer uma abraçagem muito rápido. Mas, enfim, a cerveja está pronta em sete dias. Então, vamos avaliar essa cerveja. Se esse experimento maluco de fazer esbreja em uma hora e meia deu certo, tá? Vamos lá. Promete. Vamos ver. Cara, meu Deus. Isso aqui está muito claro, velho. Translúcida absurdamente, velho. Isso aqui são 24 horas de gelatina. O pessoal reclama, o pessoal não acredita. Mas, cara... Pelo amor de Deus, cara. Enfim. Vamos para o que interessa, né? Fechar aqui. Então, vamos lá. Ó, a cor está linda. Está até um pouco mais dourada do que eu esperava, né? A gente usou o malte pale e o malte munique e um pouco de malte cristal. Então, eu acho que nem precisava do cristal para ficar blonde ale, tá? Mas, enfim. Bem translúcida, bem legal. Carbomodação bem legal. Apelei usando isso aqui. Mas, beleza. Vamos lá. Cara, um arominha de malte. Casca de pão. Um pouco de caramelo. Nossa, velho. Eu acho que ficou boa, hein, pessoal? Vamos ver, né? Essa merece a dancinha, velho. Caraca. Ó. Hum. Ó, falar para vocês. Eu estava com um receio muito grande de fazer esse experimento. Eu falei, meu, eu vou fazer cagada. Eu vou ensinar a galera a fazer cagada. Não vai ser legal, tal. Eu, sabe? Parece que tudo vai dar errado. Mas, tá muito boa a breja, velho. O que você poderia esperar de uma breja feita com uma mostura de 15 minutos? Com uma fervura de 15 minutos? Né? Você esperaria o quê? Ó, só vai ter gosto de amido a cerveja. Porque vai ter... Não converteu os açúcares na mostura. Vai ser, tipo... Nossa, vai comer farinha. Comer maisena, né? É, maisena líquida. Ou vai ter defeitos na... Tipo, DMS. Ou vai ficar turva pra caramba. Porque você não teve uma fervura intensa. Não coagulou as proteínas. Vai ficar tudo em suspensão. Cara, eu tentei... Tentei fazer do jeito errado, mas deu certo, cara. Enfim. A cerveja está muito boa. Ela tem uma pegada bem legal. A levedura bem neutra. Comeu muito bem os açúcares, tá? Está bem neutra. O malt sobressaiu bastante. Essa levedura inglesa ajuda bastante isso. Então, está com um aroma bem legal. De casca de pão, adocicado. Um pouco de amêndoa. E... Cara, a cerveja... Ela terminou mais ou menos em 1010. Que já dá uma... Uma blonde ale aí de 4%. Não é a cerveja de alta densidade. Mas, assim... Ela tem corpo para sustentar isso, tá? Então, ela não parece que é aguada ou fraca. O amargor está ok. A gente nem usou tanto lúpulo assim. A gente usou o que dava para dar o amargor em 15 minutos, né? Mas o lúpulo, o caráter dele não pegou forte. Mas não precisa. Por um bom dia, ele está bom. Enfim... Cara, eu não apostava. Mas, enfim... O pessoal do Brulosof... Esse blog aí é fantástico, cara. Eles já estão no quinto, sexto experimento sobre esse método. Putz, é sensacional. Enfim... Mas, antes de terminar esse vídeo... Eu preciso fazer um disclaimer. Por favor. Cara, você que está começando a fazer brejo. Ou nem fez a sua primeira. E viu esse vídeo. Ah, nossa, caramba. Vou fazer brejo em uma hora e meia. Depois de sete dias está pronta. Nossa, Leandro, valeu. Vou comprar os insumos agora. Por favor, não faz isso, tá? Não repita esse experimento em casa, tá? Não é assim o que você aprende a fazer cerveja, tá? Isso aqui é uma desconstrução. Isso aqui é educativo. É experimentativo. Não tem nada a ver para quem está começando, tá? Para quem está começando, tem que fazer do jeito bonitinho. Tem que fazer do jeito certo, tá? Aqui é o jeito errado, beleza? Isso aqui provavelmente deu certo. Porque, assim, eu já conheço o meu equipamento. Eu sei como é que se faz cerveja. Eu já faço cerveja há três anos. Daí eu sei onde que eu posso cortar. Fazer os atalhos, tá? Você está começando? Por favor. Não faz isso, tá? E se fizer, não reclama comigo, tá? Beleza? Então, a galera que já faz aí, eu vi muita gente comentando que acompanha esse blog Brulosophy. Estava meio na dúvida, será que fica bom? Cara, fica bom. Faz aí. O desafio está lançado. Mas, ó, para quem já faz, tá? Quem está muito no começo, só fez cinco, seis levas de breja, não recomendo, tá? Não faz isso, tá? Beleza? A brincadeira foi muito divertida. A breja está muito boa. Um, se eu apresentar essa breja para qualquer pessoa desavisada, primeiro, ela vai achar que é uma breja comercial. Segundo, ela não imaginaria que eu fiz isso em tão pouco tempo, tá? Então, cara, é um tapinha nas costas. Parabéns. Beleza? Então, é isso. Dá uma checada lá no site da Levitec com as leveduras deles. Tem coisa muito bacana que vocês vão gostar. E, meu, ainda bem que eu fiz rápido, então tem bastante breja e foi uma leva muito rápida também de se fazer. Tem coisa para tomar essa semana. Beleza? Um abraço e boas brejas. Um abraço e boas brejas. Amém.